Oi gente, hoje eu vim trazer pra vocês o tutorial desse super esfumado verde. Hoje eu tô meio fada, meio elfa, meio natureza, meio essa coisa aí. E eu espero muito que vocês gostem. Tô usando vários produtinhos novos também. E se você gostou da maquiagem, não se esquece de deixar aquele curtir pra mim e também se inscrever no canal. Bom, vou começar adiantando um olho e minha sobrancelha. E todas as sombras que eu vou usar vão ser da nova coleção da Candice Perenice, inspirada da Bruna Tavares. Eu vou começar com o Duo Esfumadão. Vou pegar o tom mais claro do Duo, vou esfumar no meu côncavo. E depois, com o tom mais escuro, eu vou aplicar ali no meu cantinho externo e também no meu côncavo, abaixo daquele primeiro tom que a gente tinha aplicado. Primeiro eu vou deixar esse tom bem marcado, bem escuro. E depois eu vou voltar com aquele primeiro pincel de esfumar. E vou esfumar tudo pra não ficar nenhuma marcação. Vou repetir esse passo de colocar a sombra escura e esfumar algumas vezes, até eu achar que essa sombra tá escura o suficiente, mas ao mesmo tempo esfumada. Acho que dá pra entender. Gente, esfumada é isso, não adianta. Não adianta vir com preguiça, não adianta querer fazer as coisas rápido, tem que ter paciência. Depois disso eu vou pegar o potencializador de sombras nude da Lolly Makeup, e vou aplicar ali na minha pálpebra, mais no cantinho interno. Só com o que sobra no pincel eu levo pro cantinho externo. Isso vai servir pra potencializar nossa sombra, é claro, né? E deixar ela bem mais pigmentada. Hoje eu vou usar a sombra holográfica Marron Liss, que já virou disparada a minha favorita da coleção. É um tom de marrom que reflete verde. Na base nude ela reflete um pouco mais, e na base preta ela vira totalmente preta, essa sombra é mágica. Eu vou pegar um pouquinho com meu dedo pra deixar ela um pouco mais pigmentada. Essa é uma dica ótima pra sombras assim, sombras mais cintilantes e metálicas. Bom, volto com meu pincelzinho e esfumo tudo pra não deixar nenhuma marcação, e pra escurecer meu cantinho externo eu vou voltar com aquela sombra mais escura, e aplicar ali no cantinho externo. Perceba que ele fica um tom de verde mais escuro, porque tá sendo aplicado em cima da sombra verde. Eu vou fazer meu delineado agora com meu delineador em pasta da Contém o Grama. Vou fazer ele bem puxado, gatinho, do jeito que eu gosto, mas se você quiser você pode fazer ele sem o gatinho, e só esfumar um pouco mais daquele cantinho externo, pra ficar bem escurinho. Bom, depois de terminar meu gatinho, eu vou pegar a sombra iluminadora Dudu Esfumadíssimo, e vou iluminar ali abaixo da minha sobrancelha, e também no meu cantinho interno, pra poder dar esse toque a mais pra maquiagem. Terminei com as sombras, vou pegar a minha máscara de cílios da Eudora, vou aplicar nos meus cílios superiores, e os cílios que eu vou usar vai ser o Pixie Luxe da House of Lashes, com a colinha da Macrylan, que eu tô gostando bastante. Vou aplicar nos meus olhos, e vou pegar minha pinça pra colar meus cantinhos externos e internos. Depois disso eu vou começar a preparar minha pele com mais uma amostra, gente, eu sou a rainha das amostras, né? Esse é o Primer HD da Make Up For Ever, eu vou aplicar em todo meu rosto. E como base eu vou fazer a mistura da NC30 com a NC20, da Studio Fix Fluid da MAC. Vou misturar ali na minha mão e vou aplicar primeiro com os meus dedos em todo meu rosto, fazendo uns pontinhos, e depois eu venho com a minha esponjinha da Belize e espalhar tudo muito bem. Tudo muito bem. Bom, vou aproveitar que eu tô aplicando base pra dizer que eu gostei bastante dessas novas sombras da Candice Berenice. Elas não tão perdendo em nada pras importadas. Gente, a qualidade tá incrível, sério, tô impressionada e tô apaixonada. Bom, vou pegar meu corretivo Pro Longwear da MAC, e vou aplicar ali na região abaixo dos meus olhos, com o meu pincelzinho da Macrylan. Também ali na minha testa, no centro, no centro do nariz, acima do lábio e também no queixo. Vou aproveitar pra dar uma escovada no dente. E vou pegar um pincelzinho um pouco maior, esse é o médio, também na Macrylan, pra espalhar todo esse corretivo. Gente, eu tô dando uma segunda chance pra esses pincéis. E sério, eu gosto muito do efeito que eles deixam na pele. Ele só dá um pouquinho mais de trabalho do que a esponja pra espalhar, mas eu acho que o acabamento que ele deixa na pele é maravilhoso, deixa o corretivo com uma cobertura super alta. E sério, gente, é só ter um pouco de paciência, mas gostei bastante do efeito. Pra selar a região abaixo dos meus olhos, eu vou pegar meu pózinho da Elf, o Under Eye, e vou aplicar com um pincelzinho menor de pó. E pra selar o resto do meu rosto, eu vou pegar meu pó translúcido da Candice Berenice, e vou selar o resto do meu rosto. Sério? Sério. Bom, pra fazer meu contorno, vou pegar minha paletinha da Kat Von D, com o tom do meio de contorno, vou contornar meu rosto, ali na região das bochechas, na testa, na mandíbula, e com um tomzinho mais claro, eu vou contornar meu nariz com um pincelzinho menor, claro. Terminei meu contorno, agora eu vou terminar meus olhos, eu vou pegar o lápis de olho preto dessa mesma linha da Candice Berenice, vou aplicar na minha linha d'água, eu achei que ele ficou devendo um pouco na pigmentação, eu achei que ele deveria ser um pouquinho mais preto. Pra esfumar esse lápis, eu vou pegar aquele tom de marrom mais claro, do primeiro dúo que a gente usou, e vou esfumar ali com um pincelzinho lápis, e depois com um tom mais escuro, eu vou aplicar bem rente a minha linha d'água, com um pincelzinho de topo reto, pra escurecer mais essa região e deixar aquele efeito de olhão. Volto com meu pincel lápis e esfumo tudo, pra garantir que vai ficar tudo bem esfumadão, assim como tá em cima, né? Vou voltar com o tom iluminador e vou iluminar ali ainda mais o meu cantinho interno, também levando em direção àquele esfumado ali na pálpebra inferior. E pra finalizar os olhos, eu vou aplicar minha máscara de cílios nos cílios inferiores também. Bom, gente, é isso pros olhos, agora eu vou terminar minha pele, e adivinha que blush que eu vou usar, gente? Quando a pessoa encute com blush, ela só consegue usar o mesmo blush pra sempre. Esse é o amareto da paletinha da Jaclyn Hill com a Becca, e o iluminador que eu vou usar é o Perseco Pop também, da mesma paletinha, vou aplicar ali no alto das minhas maçãs, e algumas pessoas me perguntaram desse pincel, ele é só um pincel de esfumar olhos normal, só que ele é bem grandão e fofo. Até uma réplica da Sigma que eu comprei na AliExpress. Vou aproveitar esse iluminador e também aplicar ali no meu cantinho interno, pra intensificar um pouco mais esse iluminado. O batom que eu escolhi foi o batom Elfa, da coleção Pausa para Feministas, para T-Blogs, ele faz parte daquela linha Bosque das Fadas, e esse é meu batom favorito da coleção, já elegi ele como meu favorito. Eles estão com uma textura bem confortável, é mate, mas é mais confortável, e tá maravilhoso, gente, maravilhoso. Então é isso, a maquiagem tá pronta, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.